Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto e separado, misturado e bagunçado, mais de um cyberzinho, e vamos! Tu tá ligado que assim sempre vai ser, oh Syfy oh, Syfy, ibi mal já que bora irmão, vamos jogar mais um ai. Sai, filho. Bora que bora, irmão. Vamos jogar mais uma aí. E aí, Tchê? Bora, filho. Cadê tua? E aí, Tchê? Bora, filho. Cadê tua? Cadê tua? Aí, que porque eu vejo. Uhum. Vamos ver lá o Thiago aqui, ó. Vamos ver lá o Thiago aqui, ó. Vamos ver lá o Thiago. Vamos ver lá o Thiago. Vamos ver lá o Thiago aqui. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.